Aqui a gente precisa chamar a atenção também sobre a declaração, que é da semana anterior, do comandante da Rota de São Paulo. Ele faz uma explicação que é uma explicação que parece bastante razoável. Ele fala o seguinte, ele compara o Brasil com a situação do Reino Unido alguns anos atrás. Então ele fala assim, na Inglaterra a polícia não andava armada, não andava antes da Tátia, do neoliberalismo. Depois que o neoliberalismo destruiu o país, a polícia agora anda armada porque a situação da população mudou drasticamente. Então ele fala o seguinte, depende das condições em que a pessoa atua, do ambiente. Então a polícia brasileira é mais violenta porque o ambiente é mais violento. Isso daí provavelmente acaba sendo um pensamento geral, é falso esse pensamento. A violência da polícia depende das intenções da classe dominante para lidar com a situação de crise nacional. Nós temos uma crise, nós temos gente morrendo de fome, nós temos gente sem emprego, nós temos um monte de gente sem perspectiva. Nós temos aí gente viajando de jatinho e gente na favela lá sem ter o que comer direito. Bom, é uma situação de crise social. O pessoal logicamente vai ficar bravo, vai ficar violento, vai ficar agressivo. E aí a classe dominante chama a polícia e fala, põe ordem na casa através de uma violência muito grande contra essa população. E é o que eles têm feito. É isso que acontece. Uma polícia como a Rota é para aterrorizar a população, para a população ficar calma, entre aspas, né? Diante de uma situação de crise extraordinária. Não é possível uma coisa dessa.